Letty revela que é a única que se deu bem na vida após sair da Trap Boys. Fred Josias afirma que Rick Rose já é uma rocha em pessoa e deixou ficar revelações surpreendentes sobre a sua esposa Tima. Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. A modelo e bailarina moçambicana Letty deixou ficar revelações surpreendentes no programa FalaCast sobre a vida miserável de alguns ex-membros da Trap Boys, afirmando que algumas até cabelos estão a lugar, vivem de aparência. Em abordar este assunto, Letty deixou ficar o seguinte. Eu sou a única mulher que se deu bem na vida após sair da Trap Boys. Eu vivo numa casa maravilhosa, fiz viagens incríveis, comprei o meu próprio carro, eu não estou a viver de aluguel de cabelo como as outras. Não dependo de publicidade de 500 para ganhar dinheiro. Eu não cobro qualquer dinheiro para fazer publicidade. Eu sou uma internacional e não sou uma qualquer, revelou a Letty. O apresentador e PCA da TTV, Fred Jussias, considera o répor norte-americano Rick Rose uma rocha em pessoa, um autêntico cadáver ambulante. Em abordar este assunto, Fred Jussias deixou ficar o seguinte. Esse Rick Rose ou Rosinha, tanto faz, já é uma grande rocha no seu país. Mas como nós moçambicanos gostamos de coisas internacionais, vamos correr para encher o seu show. Mas ele de Rick Rose só ficou o nome mesmo. A afirmou e por fim deixou ficar o seguinte. O internacional Rick Rose não vai carregar menos que 7 milhões de métricais no show que fará em Moçambique. Enquanto que nenhum cantor nacional ganha nem 300 mil por show, revelou o Fred Jussias. Sobre a sua esposa Tima, Fred Jussias deixou ficar o seguinte. Tima vem lutando comigo há anos para eu abandonar o país. Ela diz que tu és um tipo muito talentoso que em qualquer parte do mundo vais te dar bem. Eu não percebo porque tu ainda vives em Moçambique. Ela me diz isso todos os dias, tenho que ouvir isso. Por que tu ainda já estás em Moçambique, Fred? Vamos embora desse país. Vamos lá bazar desse país. Você está a sofrer. Com o talento que você tem, Fred, aqui na vizinha África do Sul, é um ano. Eu só preciso de um ano. Um ano é suficiente para você fazer a vida. Aquilo que você está a tentar fazer há 25 anos em Moçambique, aqui na África do Sul, vai te sair muito bem. Revelou o Fred Jussias. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.